Isto não é um projeto sobre o Cesarini, é um projeto que parte de um dado biográfico do Cesarini, que foi uma coincidência que aconteceu nas nossas vidas, quer pela idade, quer por estarmos a morar no Marré, e foi isso que despoltou a coisa, não foi, ai vamos fazer uma coisa sobre o Cesarini. Sim, sim. Há uma colagem poema do Cesarini de 55, que diz, ama como a estrada começa. Acaba por ser um mote, quase, para poder pensar na forma como estes episódios se podem relacionar com vivências nossas. Gostamos de utilizar essa visibilidade e a visibilidade do trabalho para que as coisas que nós defendemos sejam visíveis, que nós tenhamos a liberdade de a prisão que nós construímos aqui seja uma prisão fetichizada, sem correr o risco de sermos condenados a atentado ao pudor, como o Cesarini foi em 64. Nós achámos que seria interessante nós pedirmos a alguém exterior, neste caso ao João Santos Martins, para desenhar uma partitura coreográfica que ativasse a peça. E aí chegámos a esta partitura em que as performances, os dias em que eles estão cá, não são anunciados, portanto, o público está cá dentro, eles entram e fazem o que têm a fazer, como se fossem pessoas do público. Legenda Adriana Zanotto